Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Nossa, tô com a cara inchada ainda. Ai, a lareira tá ardendo ali. Meu Deus, tá muito frio! Hoje acordei com o tempo aqui zero graus, mas a sensação térmica tá bem baixa, né? Ainda tá chovendo, tá garoando, né? Choveu de madrugada, nevou um pouquinho, mas como foi muito pouquinho, não mostra tanto, né? Tá limpo, né? Já derreteu. Vou mostrar pra vocês o tempo aqui como tá. O tempo tá bem nublado, olha. Chovendo, ainda tá chovendo um pouquinho, ó. Não sei se aqui dá pra ver. Dá pra ver ali um pouquinho, tá vendo? Tá ventando, bem pouquinho, mas quando tá começando assim, é... vai aumentar, né? Mas... tá vendo? Tá bem frio, misericórdia! Esse aqui é um ônibus colar, gente. Os bonitos estão aqui, olhando pra minha cara. Né, Simba? Nala tá ali, ó. Vai dar bom dia, não, pô? Ao povo, hã? Hã? Cadê o bom dia? Fala bom dia! Não? Por quê? Vai dar bom dia pras meninas? Ai, meu Deus! Fala bom dia, meninas! E tu, Simba? Não vai dar bom dia, não, é? Hã? Não vai dar bom dia? Tu é mal educado, cara. É, ó, gente, também esse daqui é o gato mal educado. Não dá bom dia pra ninguém, viu? Eles estão esperando o café da manhã deles. Né? Para de falar aí, mulher! Vai pôr minha comida! Oxi! Oxi! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 2,000 anos depois 3,000 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 anos depois 1,49 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 anos depois peguei um conjunto de taças, olha, muito bonito, tá vendo? Essas taças estavam R$ 5,95, vem três, e pegamos o jogo. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Olha, pegamos o jogo aqui assim, gente, olha, são várias bebidas, né? São shots, né? Eu acho que é isso que chama shots, eu não bebo, tá? São shots, mas aqui pode ser outra coisa, né? Pode ser um refrigerante, pra quem não bebe, né? E aqui é a roleta. Esse jogo aqui vai ser bom, né? Quando a gente for jogar, aí a gente filma pra vocês. Nossa, a gente tem que ver como é isso aqui depois, amor. A nota do Oxam, isso aqui foi tudo no Oxam que a gente comprou. No Oxam deu quanto, amor? Deu 80 euros. Por conta das taças, né? Dos jogos. E quando a gente veio, né? Pra casa, passamos por uma barraquinha, que tem, que aqui é comum. É, você, aqui chega a época de laranja, dessas frutas, né? Da época, eles vendem. Então, a gente passou por uma barraquinha e lá tava vendendo, é, é, Clementina, não? Clementina, né? Clementinas também, da Espanha. E era uma caixa bem grande assim, de 10 quilos por 12 euros. A gente parou, paramos lá e compramos, gente, uma caixa. O Gabriel não tá aqui, né? Pra pegar a caixa pra mostrar pra vocês, né? Mas depois eu mostro pra vocês, tá bom? E pagamos 12 euros. E pegamos. E é bem docinha, viu? Nossa, eu gosto das laranjas da Espanha, porque elas são bem docinhas. Eu não gosto de nada azeite. Eu gosto de laranja doce. Ó, gente, aqui é a caixa de laranja, tá vendo? Né? Tem 10 quilos aqui. E aqui é a ração. Não, já tá mostrando aqui, amor. Obrigada. Aqui é a ração. E essa aqui foram minhas compras, gente. Olha. A gente comprou esse aqui, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ontem nos meus afazeres de casa, né? Na minha rotina, vamos dizer assim. O Gabriel fica fazendo palhaçada aqui na minha frente. Eu vou dar um soco nele. Eu vou dar um soco em tudo. Vai ver só. E é isso, gente. Espero também que vocês tenham gostado aqui das minhas comprinhas, né? Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.